Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Vou ensinar a vocês mais um Linux que eu vi que o pessoal tava gostando aí, fizeram alguns tutoriais, um pouco antigo já essa novidade, mas demorou pra chegar, mas chegou. Vamos lá, famoso Rock Linux, famoso nada, novo no Rock Linux, melhor. Se eu não me engano, pra quem usava o Central OS, que era uma versão grátis do Red Hat, eu não vou entrar nessa assunto com vocês, comentar, deixar pra você bem durou sua hora de responder, vocês falam um monte de porcaria na hora de discutir, pra eles pôr ideia, vocês escutam forte, né? Mas vamos lá, eu não vou entrar nesse método de mérito aí de o que é o pago do Red Hat, o Central OS, essa discussão deixa que tem um monte de gente falando delas já. O Rock Linux veio pra entrar no lugar do Central OS, se não me engano, um dos criadores dele, ou todos, eu não sei como é que é, trabalhava com o Central OS, como foi pra parte da Red Hat Foundation lá, e daí os caras descontinuaram, fizeram um Rock Linux pra isso, então ele é baseado no Red Hat, no Central OS e tudo mais. Eu já baixei, já criei a vaca virtual, tem vídeo no canal, eu deixo na descrição pra vocês como fazer isso, tá? É bem simples também, então vamos aqui instalar o Rock Linux, ver como é que ele funciona, ver se ele é bonitinho e coisa e tal. Solta a vinheta aí pra gente ver como é que faz. Bom, então voltando ao assunto, né, esse Rock, ele é uma, como a gente pode dizer, é um substituto para o Central OS, que é um livro que o pessoal usava muito em empresas pequenas, como servidor ou desenvolvedores, precisava usar ele pra quando ele já tá acostumado com alguma particularidade do Red Hat, tá? Só que a Red Hat comprou o Central OS e depois continuou. Então, os caras não iam meio ficaram chateados lá e fizeram esse Rock Linux aqui pra ficar no lugar que o Red Hat ocupava, uma coisa assim. Eu não sei especificamente ao certo muito detalhes sobre isso, eu sou o cara do lado do Devian, mas, enfim, vamos lá. Vamos instalar então aqui, eu quero... Porto... Então tem que ser Brasil? Não, caramba. É português. Ah, tá, do Brasil, lá de cá. O teclaro tem que mudar aqui, tá? O teclaro meu tem que ser espanhol. Espanhol, castelhano... Isso mesmo. E tira o português. Isso é uma particularidade minha, viu, galera? É porque eu tenho meu teclaro espanhol. Então tá. Aqui a força da ação é a mídia local, já tá? O deixe de instalação nós temos então aqui no HD e criar uma... Uma partição pra ele. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal, eu não vou explicar isso aqui agora, mas enquanto eu tô na máquina virtual, eu vou criar... O HD... Opa, né? Eu vou criar automático aqui, tá? Porque... De que sim, de que eu não tenho mais ação na máquina virtual. E eu só apareço pra vocês. Então, como que é só essa parte aí de... A partição... O que eu posso pra vocês é já fazer a partição lá dentro do Windows mesmo, com a foto visual do Augusto, já tá aqui bonitinho. Ou... Botar algum utilitário pra usar um G-Party que te dá vida em algum índice, coisa e tal. Beleza? É... O resto a gente não tem que encostar muito, já vai estar mais ou menos tudo certo. Menos que os horários também estão em Nova Iorque. Eu vim com os horários aqui de... Madrid. O de vocês foi em Brasil, foi em São Paulo lá, né? E tem que criar uma senha de root então. Vamos criar uma senha de root. Prontinho. Prontinho. Quando a senha é fraca igual a 1, 2, 3, tem que criar... Tem que clicar no pronto duas vezes, tá? E agora ele nos permite criar um usuário. Então, vou pegar a Garcia. Beleza? E a senha... Opa. Beleza. Vocês já viram no avançado pra olhar alguma coisa específica aqui. Não acho que tá nada importante não, mas pronto também. E como a senha é fraca, pronto duas vezes, tá? E... Bom... Se você quiser selecionar alguma coisa aqui, com relação a service, não sei o que... Eu quero, por exemplo, o servidor FTP. Eu quero, por exemplo, o servidor de e-mail, blá, blá, blá. Aqui vai ter muito pacote pra você selecionar o que você quer, tá? Eu baixei o DVD lá do site do... O coletivo dos caras, né? Então, aqui, no título do P64, eu baixei a versão DVD, que é... Imagino que é a mais completa. Se você vai usar um servidor, ou um workstation, ou... Estelação mínima, ou você vai começar personalizado, ou a máquina virtual, blá, 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 enfim. Aqui tem a opção de vocês. Cliente sem GUI quer dizer que não vai ter interface gráfica, tá? Então, eu acho que eu vou pôr aqui no personalizado. Não, perdão. Aqui em workstation, tá? Eu quero que seja, então, a minha workstation. Então, vocês escolheram algumas ferramentas que eu gostei, que eu achei interessante. É... Passa bem rápido, se quiser. Ferramentas de sistema, segurança, iniciativa gráfica, desenvolvimento... Questão de contentores, que é container, tá? Pós-interessante pra vocês. Aliás, eu vou tirar, porque eu vou instalar esse treino mesmo. Vamos ver se a aplicação não tem pra isso. É... Container é Docker, etc. Então, você precisa buscar um container, já vem com gestão de container. E mais algumas coisinhas aqui. Então, a compartilhidade com legacy Unix, cliente e meio de dinheiro de trabalho remoto, Office, produtividade, rede de internet, aplicativos Gnome, cliente backup, opô também. Eu puse essas coisas aqui, como é só pra mostrar pra vocês, pra ver o que é que vem já, né? Nessas horas aqui. Então, com esse pronto aqui agora, selecionamos então nossos pacotes. Eu não acho que tem mais nada que a gente pode ver o que a gente precisa fazer. E vamos iniciar a instalação. E agora eu volto quando terminar. Então, bom. Terminou aqui, só reiniciar. E tem que admitir. Por mais que eu goste, eu goste muito do Debian. Defendo que todo mundo deveria usar o Debian. Os seus derivados, caso estejam começando ainda, né? Olha o mosquito chato. Esse instalador usado aqui. Desses Raff Linux, desse CentOS, eu acho que é o Cubes também. É muito, mas muito bom. Muito interessante. Bom, você tem que vir aqui e aceitar a Eula. Eula, aceita. Pronto, temos a configuração. Teoricamente, agora é pra funcionar. E ele vai reiniciar mais uma vez. Desnecessário. Pra gente ter feito esse sinal de instalação. Tá aí, então, o nosso Raff Linux. Eu quero ver se eu acho a configurações, pra ver se a gente chama de Isabela. Pra gente poder ficar um pouquinho. Primeira coisa, eu já pude ver que não me agrada muito. Ele tá usando o Gnome aqui. Bom, vai tá melhor pra gente poder ver, né? Ficar as barreiras branca do lado aí, mas pacientes. Vamos fechar. Ele é baseado no... Baseado aí, ele tá usando o Gnome. Eu não gosto muito do Gnome, porque... Costume. Costumado com KDE, com Windows e tudo mais. Então, tá esses programinhas. Ele já vem com o Hex Chat, ó. O que é Hex Chat? É um chat. Então, o nosso Libre Off-Style, como eu pedi pra você falar. O Rhythm Box é um programa pra tocar música. Ah, o Firefox. Deezer eu acho que é pra webcam, mas ela quer ir pra máquina virtual. Utilitagens, ele tem aí algumas coisinhas já. E parece ser bem... Ah, já tenho que tratar de discos, né? Parece ser bem cedo. Uma coisa que o pessoal que me acompanha muito, que eu uso o Linux, o tal do apt-get aqui... Eu não tô no arquivo Suders, tinha que jogar como root e colocar lá. Ah, mas o apt-get aqui, nada. Até o meu ter conhecimento não funciona. Ah, então nós temos a nossa lojinha aqui pra poder baixar nossos aplicativos. E isso aí, cara. Assim que se instala, eu não vou fazer muito review dele, não. Ele é baseado no Seto S, que é baseado no Red Hat. E pra quem queria saber como instalar, ele é bem incidido em espaço e tá aí. Eu espero que tenham gostado. Espero estar na hora de vocês. E até a próxima.